Olá pessoal, tudo bem? Sou Verosa Figueiredo, hoje 18 de agosto de 2020. Neste vídeo vai ser apenas dois assuntos, mas com a mesma importância, certo? O primeiro é a resposta para uma inscrita, uma pessoa que deixou a sua dúvida lá nos comentários. E a segunda é sobre o SMS enviado pelo INSS para os 500 mil segurados que irão fazer a prova de vida de forma digital, certo? Então, atenção aí nesses dois assuntos. Primeiro, sobre a pergunta da senhora Alzeny Cordeiro. A minha irmã se chama Ozeny, né? Então, ela é a Ozeny e minha irmã, Ozeny. Olha só que coincidência, só muda aí a letra de A para O, né? Mas ela diz assim, o meu pai está em estado concluído já faz dois meses. Quanto tempo leva para receber? Ela quis dizer que o requerimento, o processo do seu pai já está há dois meses como concluído, certo? E ela pergunta, quanto tempo leva para receber? A senhora Alzeny. Concluído, quando um processo chega a concluído, significa que o INSS pegou ali os servidores, na realidade, pegaram ali o seu processo, analisaram, leram, certo? E deram uma conclusão. Essa conclusão segue agora para a mesa do técnico ali do INSS, onde vai analisar novamente e dar um parecer final. Esse parecer final é aí que entra o problema. Pode ser bom ou ruim. Por quê? Porque esse parecer dependerá de três situações. A primeira dela, a desejada por todos. O seu benefício foi deferido, aprovado. Você irá receber aí o seu benefício, sua aposentadoria, sua pensão, seu BPC LOAS, independentemente de qual pedido de requerimento você fez para o INSS. A segunda opção é uma exigência. Depois de lido, depois de concluído, o INSS entendeu, o técnico ali, entendeu que falta mais informações para dar andamento final do seu processo, para dar conclusão final do seu processo. Ali pode faltar documentações de uma empresa, mais documentações pessoais, certo? E isso gera aí uma exigência. Então vai ser enviada para o segurado uma notificação sobre essa exigência encontrada aí nas documentações do seu processo, do seu benefício, certo? E a terceira, negado, indeferido. Depois de um segurado, ou de um servidor, desculpa, de um servidor analisar todo o seu processo, ir ali para a mesa do técnico, ele vai dar ali o seu parecer, vai olhar novamente, e aí vai dar a sua segunda opinião na verdade, certo? E essa segunda opinião pode vir como negado, certo? Indeferido. E aí o INSS enviará para você uma notificação dizendo que seu benefício foi negado. E você terá 30 dias para buscar novamente aí a aprovação desse mesmo requerimento. Fazendo o quê? Então você deve recorrer. Recorrer como, Verusa? Você vai buscar aquelas documentações no qual o INSS está alegando por qual motivo foi negado, certo? Se foi tempo aí de contribuição insuficiente, se foi tempo de trabalho nas carteiras que você enviou, a carteira de trabalho insuficiente, né? Outros motivos no qual você deve ter ciência, buscar essas provas e recorrer. Você vai entrar no site do INSS, você vai buscar aí a página para você ter acesso e preencher todos os dados aí do seu processo novamente, explicar qual motivo que você não aceita ou que você tem certeza que você tem direito e enviar aí novamente a solicitação para uma reanálise desse mesmo processo de forma administrativa dentro do próprio órgão, dentro do próprio INSS. Você pode enviar isso através do meu INSS. Lá tem as opções para que você envie as documentações para que você dê andamento aí e recorra, certo? Desse negativo que você recebeu aí do INSS, certo? Então, um benefício concluído não significa que ele está aprovado, significa que foi lido, analisado e concluído, mas falta ainda mais etapas a percorrer de forma natural, tá bom? E se no caso, para finalizar aqui, o seu benefício foi negado, você tem 30 dias para recorrer dessa decisão e mais 30 dias, caso você não consiga encontrar as documentações, tenha dificuldade em encontrar documentações exigidas aí pelo INSS, INSS, se isso for o caso, você liga para 135 e peça aí a prorrogação de mais 30 dias. Então, você vai ter 30 dias dentro do prazo para recorrer de forma administrativa e mais 30 dias de prorrogação para que você tenha tempo suficiente para buscar mais prova, mais documentações ou aquelas especificamente exigidas aí pelo INSS, tá bom? Um grande abraço para a senhora Alzeny Conceição, um beijo enorme e vamos ao segundo assunto. O segundo assunto, como vocês vão ver na tela, certo? É sobre a chamada aí do INSS para 500 mil segurados, aposentados e pensionistas, para fazer a prova de vida no projeto piloto que irá começar com a data prevista para o dia 20 de agosto de 2020, certo? Então, o governo, o INSS vai enviar para essas pessoas um convite, uma convocação para participar desse projeto piloto onde vai usar aí a câmara do seu celular, usar o título eleitoral de forma digital e usar a carteira de motorista, certo? Também de forma digital para fazer essa prova de vida, certo? É um projeto piloto, mas se tudo der certo, ainda esse ano, segundo o governo, irá implementar aí para todas as pessoas, né? Todos os aposentados e pensionistas, mas nesse momento é apenas para 500 mil segurados do INSS. Bom, o alerta aqui é para o SMS que vai ser enviado pelo INSS, para que você não seja vítima de golpe, tá bom? Olha só, o INSS enviará ao segurado um SMS notificando aí, convidando para a participação desse projeto piloto. Mas, Veruza, como é que eu vou ter certeza que essa mensagem que eu recebi, esse SMS que eu recebi, é de fato do INSS? Bom, segundo o INSS, o remetente, como vocês estão vendo aí na tela, enviará o SMS, será identificado como 280-41, certo? Por isso, é importante ficar atento. Qualquer mensagem sobre prova de vida que não tenha esse número, deve ser desconsiderado. O que é desconsiderado? Você não aceita, você não compartilha, você simplesmente deleta, exclui, porque pode ser aí um golpe para roubar seus dados, tanto bancários quanto pessoais, certo, pessoal? Olha só. Pois não foi enviado pelo INSS. Caso o cidadão que tenha sido notificado tenha alguma dúvida, ele poderá ligar no 135, que é o telefone oficial do INSS, para ter mais informações. lembrando que o código, como está aí em vermelho, o código aí do SMS será 280-41, certo? A gente, quando recebe a notificação da Oi, da Vivo, da Claro, de bancos, não tem ali sempre um número antes, um código antes, por exemplo, 222, 2456, 2 não sei o quê, né? Um exemplo. Então, o INSS vai ser 280 barra ou traço 41. Então, se vir com esse número, é, de fato, notificação do INSS para você, aí, te convidando a participar desse projeto piloto, que usará aí o seu smartphone, a câmera do seu celular, para uma biometria facial, para aí agrupar a sua, aos seus dados digitais que já estão aí com o governo, com o INSS, certo? Esses dados são tirados aí do TSE, né? Tribunal Eleitoral, Tribunal Eleitoral, certo? E também aí do Detran, certo? Então, essas informações que eu trago para vocês hoje, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, muito obrigada à senhora Alzeny Conceição, que Deus abençoe a todos vocês, um beijo enorme e até o próximo vídeo.